Fá, e pra ficar em poço, precisa abastecer? Não, não necessariamente nessa ordem, mas a gente abasteceu aqui, mas a primeira noite não, não é obrigado não. O banho né, alguns deles falam que o banho é gratuito se você enche o tanque, aí não é gratuito se enche o tanque. E esse lance de comida no posto, como a gente faz quando fica morando num posto de gasolina, é bem diferente dependendo do lugar. No Brasil tinha posto, que misericórdia, tinha rodízio, self-service com preço muito bom e comida muito boa, porque caminhoneiro tem bom gosto né, vive na estrada, então ele sabe onde é o melhor posto e é ali onde para a maioria de caminhoneiro que a gente para também. tem, mas nessa experiência nossa de viajando fora do país até o Alasca, cada lugar tem o seu jeito, digamos assim, então não dá para arriscar comer, às vezes a comida sai caro, como aqui no Equador para nós é dólar a moeda local, então sai muito caro. E tem uns que não tem nem o restaurante, nem a conveniência, como na Bolívia e no Peru. Na Bolívia teve até um posto, acho que mais de um posto né Fá, que quiseram cobrar para a gente dormir, só pelo fato de dormir no lugar. Então não tinha infraestrutura de banho, não tinha infraestrutura nenhuma para ficar. Uma outra parte boa de dormir nos postos de gasolina é que a maioria deles a gente consegue wi-fi. Aí dá para adiantar alguns trabalhos de edição aqui para o YouTube, o Fá também já adianta todas as coisas que tem que adiantar, pesquisa né. Também. Resolve as coisas lá do Brasil, como está fazendo agora, super tenso ali. E a gente fica assim ó, a ONI aqui, a tarde já está descansando, que está um solzinho mais forte lá fora. E nos postos, quando a gente chega, a gente costuma comprar alguma coisinha né, nas lojas de conveniência para assim pegar a senha do wi-fi. alguns não, alguns o próprio frentista dá, mas a grande maioria é assim, a gente compra um refrigerante, ou toma um cafezinho, ou toma uma cervejinha e aí consegue o wi-fi tranquilo. E o esquema que no posto a gente já pegou, já estamos uns dias aqui, é tomar um banho mais cedo né Fá? É, isso com certeza, deu até sono. Porque quando dá umas 5, 6 horas é horário que os caminhoneiros param por aqui também. É, agora é 2 horas. Isso, e aí eles vão para o banho e tudo mais, aí fica congestionado. Vou cortar o cabelo, vou cortar o cabelo. Você vai? Vou. Então agora é hora de separar as coisas, um vai na frente e o outro vai depois. Porque a toalha está tudo para lavar, só tem uma. E é bacana os postos de gasolina quando tem também lavanderia. Nunca, nunca usei, não sei o custo, quanto sai, sai do carro. Se pegar o espelho é o espelho. Ai, não quero ter 7 anos de ozono. Ai, não, mas não quebrou não. Só cuidado para não quebrar agora. Que que tá zoindo assim? A Oni já tá ali ó. A Oni tá aqui. Na grama, aproveitando que aqui tem uma graminha. Ali fica uma cachorra que deu cria. Então não deu muito certo ela com a Oni não. Mas tem uns outros que vivem por aqui que adoram vir brincar assim com a Oni um pouquinho. Ela estica e depois fica aí ó, acabada. Eles criam também os cachorros porque se torna uma segurança do local. Dá aquele bem estar né, conviver com os animais. E aqui assim ó, tem até casinha. A gente vê eles pondo comida, água. São bem tratados os dogs aqui. Uma das coisas que a gente gosta de ficar em posto, que os viajantes escolhem ficar no posto, é por conta do banho né. Um banho quente. Muitas vezes não paga. Esse aqui por exemplo é gratuito. E muitas das vezes a gente já pagou sim, mas eram banheiros bem limpinhos, que valem a pena. E falando assim desses momentos que fico sozinho ó, são poucos e a gente já sente até falta. Porque costuma ficar juntos 24 horas mesmo e a gente tira isso de letra. Ainda bem né. Mas já fazem desde 2017 que a gente vive na Kombi. Antes disso a gente já vivia junto. Então, e trabalhava na mesma coisa. Então pra nós é tranquilo. Se liga a Oni brincando sozinha ali ó. Né Oni? E ela tá assim presa, mas não é sempre que ela fica assim não. Ela tá agora a tarde assim, porque a cachorrinha e ela, a cachorrinha que mora ali atrás, se estranharam um pouco. Então, como a gente tá num ambiente que é da outra né, e a casa é dela aqui, então tá muito próxima. A gente preferiu deixar assim agora. Mala pronta pro banho. Tô indo. Que começou a chover justo agora. Mas hoje não é sábado não. Oi. Ah, mas tem que aproveitar que a gente tá num posto que tem ducha. Aí é banho todo dia. Banho garantido. E por aqui a Kombi foi muito bem-vinda. A gente já conhece alguns dos frentistas. Olá. E é um posto que fica na ruta entre Quito né, na estrada entre Quito e Banhos, que era onde a gente tava. Uma cidade bem legal, bem turística pra se conhecer. Aqui passa a Panamericana, que é a maior estrada terrestre do mundo. É aqui em frente, ó. Bora pro banho que tá garoando. Aqui fica os banheiros, ali as lojas de conveniência. Esse jardim todo bonitinho. Que o pessoal cuida bem. Vou botar as duchas. Como a gente já conhece, eu vou nessa que é mais quentinha. E quando a gente vive assim e viaja assim, cada dia é uma experiência nova. Principalmente quando a gente muda de um lugar pro outro. E nesse posto de gasolina é bem legal o banheiro. Porque são dois banheiros. E eles são individuais. Tem até ó, esse apoio aqui, um banquinho pra colocar as coisas não ficar molhadas. Tá sempre bem limpinho. E os melhores postos assim, na nossa opinião, é esses mesmo que ficam em rodovias. Porque além de ter melhor infraestrutura, também é mais tranquilo a noite. A gente tem os vigias, funciona 24 horas. E geralmente quando é um posto dentro de uma cidade, é uma loucura. Não tem nem mesmo esse espaço assim, ao entorno das bombas, nem nada. Olha o nosso amigão aqui, né? Esse Caramelo vive por aqui. E é amigo da ONI também, né Caramelo? E nesse posto a gente foi aqui ó, no BOL. E acabamos conhecendo a pessoa que nos atendeu muito bem. E ontem ela deu de presente uma peps pra gente. Não deixou a gente pagar a peps. Hoje eu vou retribuir com adesivo e um postal. Eu fiquei com um pouquinho de vergonha de gravar lá dentro. Mas ela é bem simpática. E ela tá decorando agora, porque nesse período aqui no Equador, eles também comemoram o Halloween. Então fica tudo enfeitado, uma graça. Isso em várias partes do mundo é igual, em postos de gasolina. Tem alguns que tem oratório ou uma santinha de proteção. Aqui tem até uma cascata. Ali uma oração ao viajante. Olha que bonito! Pedindo proteção. Amém, né? E agora a gente tá indo atrás de um pãozinho pra tomar um café da tarde. A sorte é que aqui, por mais de ser rodovia, tem umas banquinhas e umas... Opa! Barulho tem bastante. E tem alguns mini-market, que é uns mercadinhos aqui. Bem, por aqui conseguimos o pãozinho e até umas bolachinhas pra experimentar. Estamos dando a volta por trás do posto, pra onde aproveitar. Porque quando a gente para assim, um posto perto de rodovia, não dá pra deixar ela solta. Dá muito medo de ela, por algum motivo, sair correndo ou ser atropelada. Então não dá pra vacilar. E já tá noite por aqui. Agora a gente já adiantou um almojanta, que hoje a gente pulou o almoço e fez tudo junto. Mais tarde. Hoje vai rolar um macarrão com sardinha. Uma das últimas, a última que a gente ganhou. Olha quem aparece aqui. Virou especialidade da casa. É. Aqui é muito barato, né? Sardinha e atum. E a Oni, aqui dentro, quando você tem todo o espaço lá fora, é o cheirinho, né? Olha o que aconteceu. E que tal o macarrãozinho pra hoje? E eu tava conversando. Não pense que toda vez que eu vou filmar, aparece macarrão, quando a gente tá fazendo macarrão. Mas não pense que a gente come só macarrão, não, viu? É que parece uma coisa. Toda vez que eu invento de gravar o dia a dia na Kombi, é esse o menu. E a gente ficou até tarde mesmo. Ó, tá abrindo a boca. Adiantando tudo que dava pela internet, falando com a família. E agora é hora de montar a cama. E acho que o Zorro já passou por aqui, ó. Mas faltou completar a marca dele. Porque, ó, deu uma rasgada já no nosso lençol. E esse lençol, gente, é branquinho, que agora a gente tá de noite, mas ele é branco, branco, branco. Porque, pra entrar na Argentina, a gente precisava de uma manta mortuária, que eles pedem, né? Que nome feio esse, né? E aí a gente já pensou na ideia. Se fosse um lençol, se eles não pedissem depois de passar pela Argentina, a gente seguiria com uma coisa útil, né? Deve ser um pano mortuário. Até hoje tá de boa, assim, ó. Não sei como, por milagre, tá branquinho. É. Porque a gente toma banho. Mentira. E aqui a gente fecha as duas portas. Mas nem precisa trancar, né? Deixa só encostadinho, então, pra entrar um ar também. Trocar o ar. E as janelas da frente também ficam com as quebra-vento abertas, né? O quebra-vento aberto. E aqui ainda as duas abertas. O amigo da galera. Ventiladorzinho. Não, pensa numa situação. O Fá é calorento e eu sou friorento. Não sei se vocês também são assim. No frio, olha, a gente tá com dois cobertores aqui. E ele ligando o ventilador e tá todo encapuzado. Não vou tirar agora. Ah, tá. Opa. Mostrou pancinha. E uma novidade na Kombi Nomads pra vocês, ó. Decoração de Halloween. Ficou da hora. Simprão de tudo. Ficou da hora. Simprão de tudo. E acabamos de receber um presente aqui de um amigo, de um frentista aqui do posto. que a gente fez amizade. É o Memo. Olha que lindo. Essa máscara. Diz que aqui se usa em janeiro. Como se fosse o carnaval. E ele mesmo que fez. Muito louco, né? É de um diabo. Diablo pichaveiro. Olha ele lá. Tchau, Memo. Tchau. Muito louco. E ele veio. Hoje é o dia de folga dele. E ele veio porque ficou sabendo que a gente tá indo embora daqui. E veio se despedir trazendo um presente. E agora a gente tá seguindo estrada, né? É mesmo. Hoje a gente vai levantar voo. Deu uns seis dias aqui no total. Acho que é isso mesmo. E hoje é seguir sentido Quito. A gente tá a cem quilômetros de Quito. E o principal motivo da gente tá aqui parado, claro. Também é uma forma de descansar. E adiantar essas coisas de internet. Que aqui tem uma internet muito boa. Mas também foi por conta do vulcão Cotopache. Que a gente queria muito colocar ele no nosso destino. Passou meu cabelo. Ainda nem penteei. Mas no sábado a gente tá agora acho que na quarta. Eu sei que faz uns quatro dias que ele entrou em alerta amarelo. Amarídeo. E agora a gente tá arrumando tudo. Porque a gente recebeu essa boa notícia que o Cotopache reabre suas portas hoje. Em miércoles que é quinta-feira 26 de outubro. Diz que foi fechado e tava em alerta amarelo. Como uma forma de prevenção. Nível de alerta amarelo. Que não é só no Cotopache. Mas também incluiu outros vulcões da região aqui ó. E agora chegou aquele momento de praxe. Que é mudar as coisas né. Trazer tudo que tá ali na frente. Pra cá. Pro salão da combinha. E ali na frente. Quando a gente aparece. Transforma num verdadeiro guarda-roupa. Guarda-roupa não. Guarda-coisas. E agora vem tudo pra cá. Mas não se assuste não. Não pense que é assim pra todos os viajantes. Que viajam de Kombi. Motorhome. Nem sempre carregam tantas coisas assim. Mas uma forma de renda nossa. É o artesanato. Então por isso a gente carrega coisa demais. Tanto pra fazer. Quanto os artesanatos prontos. Que estão aqui e aqui. Espalhados por todos os lugares. Então o nosso salão fica tomado de coisas de arte. Não tem jeito. Fora os sapatinhos. E antes de sair oficialmente. São várias coisas que a gente faz. Mas é sem pressa. Porque a gente vive na estrada. E esse destino não é tão longe. Pôr de gasolina é bom por causa disso aí ó. Alguns né. Dá pra você encher a caixa d'água. Tem um lance ali pra encher pneu se quiser. Calibrar. Pôr. É isso aí. E nesse poço tem mais uma coisa bem engraçada que a gente observou esses dias. Fala. Que o pessoal vem lavar os carros aqui. É aqui pra lavar o carro de boa. E eles não se incomodam não. Hoje tinha um cara lavando o caminhão aqui que passou. Os caras lavam o caminhão inteiro aí. Vai ter vassoura. É vassoura tudo. Não é aquela lavagem só por cima não. É. O pessoal vem com sabão. Com tudo apropriado. Tira até os tapetes. Estende aqui ó. E agora eu vou passar pro Viking falar sobre uma coisa que eu acho que todo mundo fica curioso. de poço de gasolina ainda mais fora do Brasil. Que é o valor da gasolina né. Aqui no Equador é diferente. Não se vende por litro. E sim por galão. E são cerca de 4 litros um galão. Referente a um galão. E bora passar os valores daqui ó. A gasolina por aqui também é barata. 2 e 40. 2 dólares e 40 centos de 4 litros. Acho que convertendo aí vai dar uns 2, 2 e pouco litro. 2 reais em uns quebrados. O litro da gasolina. E é boa a gasolina hein. E ó. Encerrar esse vídeo por aqui falando. É. Tenha sempre fé. Acredite nos seus sonhos. Faça o certo. Faça o bem. Que dá tudo certo. Você vê. A gente tava saindo. Encerrando o vídeo por aqui. E aí chegou um pessoal pra gente conversar. Uma amiga que a gente fez aqui também do BOM. E ganhamos um monte de coisas. Pão, bolacha. Várias coisas que estão aqui já guardadas. E somos muito gratos. Porque nessa jornada do Brasil Alasca. Toda ajuda é bem vinda. Ixi vem. Vem sim. Vem. Gratidão. Valeu. Paz, amor. E até a próxima. Música 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 Obrigado.